e aí beleza pessoal meu game play de hoje é sobre o jogo gta 5 começando aqui na primeira fase do jogo na primeira missão do jogo que é o assalto ao banco eu vou ter que ir até os seguranças agora eles estão de refém aqui no banco eu vou apenas apontar mirar a arma neles apertando l2 eu estou jogando o gta 5 no playstation 3 agora eu vou apenas mirar fazer com que eles vão até aquela porta lá isso aí vamos lá pessoal beleza agora eu vou ter que detonar a bomba que está na outra porta que vai levar direto ao cofre pronto através do celular ele detona a bomba agora já era beleza agora e vai até o cofre pegar o que está lá dentro agora o ouro está por aqui acho que está aqui nessa porta eu vou pegar esses aqui que estão no chão quanto mais ouro pegar mais dinheiro ele vai ganhar então agora sim para o ouro principal beleza agora é só fugir achar a saída e até o carro de fuga que está esperando eles fora do banco nossa o michael foi sequestrado e agora agora eu tenho que passar por treva apertando para baixo do lado pronto mudei agora mirar na cabeça do cara e atirar beleza agora sim agora só continuar eu vou ter que me esconder porque eles vão detonar aquela porta ali pronto preparando a bomba e agora vão explodir a porta já era passagem liberada só seguir em frente mais uma porta para abrir tudo tranquilo até agora nossa se falar né agora enfrentar os policiais esconder para aqui agora o trevo vai detonar todos eles ainda bem que é a mira automática isso ajuda bastante pronto ver se tem mais policiais por aqui e mais alguns ali o maio está escondido vou ter que passar para o maio agora descobri que em missões você apertar duas vezes para baixo muda automático para o personagem para o personagem que pede mas isso só funciona em missões não tem que fazer só apertando para baixo e usar o da direita para escolher o personagem deixa eu ver já estou quase chegando lá só falta pegar matar mais esses pincéis aqui vamos lá trevo vamos lá trevo agora o carro de fuga já está logo ali eu vou ter que esperar a equipe para poder entrar no carro eu vou ter que esperar a equipe para poder entrar no carro ainda bem que eles já resolveram o problema ali agora é só apertar triângulo o r2 para acelerar o carro se você tiver curtindo o vídeo quiser ajudar na divulgação do vídeo é só clicar no gostei aqui embaixo isso vai ajudar bastante na divulgação do vídeo se você estiver curtindo meu canal e quiser se inscrever no canal eu vou ficar muito agradecido pela informação de vocês e agora eu vou ter que fugir de carro que a polícia está perseguindo eles vamos ver nossa ele já era agora eu assumo o comando do carro sumiu nível de procurado acho que agora é tranquilo até lá nossa eu sempre tinha que bater né nossa 5 estrelas novamente opa boa ele acabou me ajudando né botou o carro bem certinho onde que eu tinha que sair agora eu vou ter que acho que vou ter que dobrar a direita segundo o gps ali dobrar aqui nossa o trem é não teve como estafar o trem o carro ficou todo detonado é esse carro já era eu ajeitei a pé mesmo ajeitei a pé mesmo não ei fique no plano o que? fique no plano vamos lá então vamos lá ver o que vai acontecer agora tem um atirador ali nossa matou um amigo nossa e agora sai daí Michael nossa o Michael foi atingido agora só ficou com trevas e agora nossa encheu de policiais você filha coca vai com você ai te coca 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 eu estou aqui eu estou de oraz Vem! Estou aqui! Me feche! Agora sim vai começar mesmo o jogo. Vai aparecer a propaganda da Rockstar, o nome Rockstar e o GTA sim. Vamos ver se já é essa parte que aparece, aí é o enterro, seria o enterro do Michael né, todos pensam que o Michael morreu, mas o Michael tá vivo, sobreviveu, aí Rockstar games, aí está o Michael olhando o próprio enterro, assistindo o próprio inteiro, o Trevor acha que está morto também, GTA 5, aí começa realmente o jogo. Vamos ver se vai demorar muito o load, se não, eu vou pular a história e já vou direto na parte em que aparece o Frank, se eu não me engano, é ali está o Frank, ele vai ter que seguir o amigo dele, vou ter que pegar um desses carros, eu vou escolher aquele branco ali mesmo, eu vou ter que seguir o carro, seguir o amigo dele, carro conversível, só seguir o amigo, nossa quase que eu já bati de cara ali, opa, esse carro aí, qualquer toquezinho no controle já vai pro lado, aí corre pra caramba, vamos ver se eu vou conseguir não destruir o carro, o que é quase impossível né, acho que eu vou cobrar por aqui, opa, quase que eu bato ali de novo, até agora eu não bati né, só quase bati vamos ver se eu vou dobrar aqui, deixa eu dobrar aqui, onde que ele está indo, é dobrar direita de novo, aqui, dobrar aqui, nossa direto no poste pra variar, os carinha disfarçado de ET ali, quase que eu atropelo dois agora, vamos ver, vamos ver, estou, acho que estou quase chegando no lugar que tem que ir, nossa bom, mas ele também é meio barbeiro né, ah, não peguei velocidade suficiente, vou ver se eu consigo agora, aí, beleza bati de novo no carro, tudo bem, ah, agora foi encheio, deixa eu ver por aqui, nossa é longe o lugar que tem que ir, nossa é longe o lugar que tem que ir, vamos cobrar a direita, nossa é quase que o carro bateu de frente com o ônibus, aí assim é um estrago no carro né, vou entrar aqui na garagem, bom, aquele ali quase fechou a frente, opa, e aqui está indo, aqui, acho que já está quase no lugar que tem que ir, aí chegou agora sim, é, o carro não está tão detonado assim, está um pouco arranhado, apesar das batidas, nossa agora tem que fugir da polícia, deixa eu ver se eu acho a saída desse lugar né, acho que não estou meio perdido por aqui, acho que aqui não é, deixa eu ver aqui, nossa, por isso me acertou de cheio ali, a gente aqui é a saída desse lugar, sabe eu acho que eu vou tentar subir pela escada de carro deixa eu ver é aqui com certeza não é essa aí deixa eu ver é vou arriscar subir de carro assim que eu acertar aqui né consegui direcionar certinho para o lugar que está a escada beleza a polícia tentou me trancar ali mas não conseguiu agora é só seguir por aqui e ir para a estrada tentar perder o nível de procurado para variar fechei no carro deixa eu ver vou acelerar com tudo agora para ver se eu consigo escapar da polícia já que eles também estão meio trancados lá naquela área ali é só ficar por aqui deixa eu ver acho que já vou perder o nível de procurar opa tem uma polícia ali na frente nossa tentando andar de ré ver se eu consigo escapar da de relaçadinha ela me eu estou Eu acho que eu vou tentar achar algum beco, algum lugar assim que eu possa me esconder Pra ver se eu perco mais rapidamente o nível de procurar Será que por aqui? Aproveitar que não tem polícia por perto Deixa eu ver Acho que eu vou dobrar ali naquele beco aí Pra ver se vai dar certo a minha ideia Aqui eu vou ficar com o carro parado por aqui Pronto, vamos ver Aí, consegui, beleza Consegui escapar Agora é só ir até o objetivo Até a casa de Frank E a missão estará concluída Nossa, o carro tinha que me bater ali, né Tomara que não esteja muito longe a casa de Já estou quase chegando Dobrar a direita novamente E aí a missão estará cumprida Agora eu vou estacionar por aqui Ah não, não é na casa dele Me enganei Não é na casa, é na loja Achei que era na casa, mas era na loja Bom Depois de levar até a loja Aí sim eu vou ter que pegar o carro do Frank Agora eu me lembrei Vou ter que pegar o carro do Frank E aí sim Ir até a casa Agora sim Agora sim Que é até a casa E ganhei um troféu Legal Primeiro troféu do jogo Agora é só levar o carro do Frank Até a casa E a missão estará cumprida Comprida Eu havia me esquecido Que era primeiro na loja E não na casa Bom, agora é só ir tranquilo Até a casa do Frank E aí está logo ali E a missão estará cumprida Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Do primeiro gameplay do jogo GTA V E até o meu próximo vídeo Aqui no meu canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí I'm going to have a gentleman calling later, so make yourself scared.